Bem, gente, eu tô gravando no celular da minha mãe, mas vai te chamar no meu canal daqui, tá? Vai te chamar no meu canal. Eu tô gravando no iPhone porque o iPhone é má profissional. O iPhone é má profissional. Olha isso, olha a tela linda que o iPhone tem. O iPhone é má profissional. O iPhone é má profissional. O iPhone é má profissional. E aí, Tôzinho? Tá bom, Tôzinho? Tá bom, Tôzinho? Tá bom, filho, deixa eu me soar. Fecha.